Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Tanto que a gente volta com vocês com mais um... Starfield, tamo aqui... Vocês estão vendo que tamo aqui no lag... Né, em... Na guardia, né, na nossa... Deixa eu fazer uma coisa aqui... Ah, inventário, vamo... Ah, mas eu tenho um machado aqui... Eu tenho aqui... Cimentas... Amostra de Aurora... Ah, isso aqui não tem muita coisa aqui... Ah, isso aqui não tem muita coisa aqui... Não... Não... Isso não pode ser... Isso não pode ser... Sanduíche. A gente está melhorando depois tudo. Isso aqui a gente deixa. Espera, cinco divinos. Não, isso aqui. Esses que não tem nada... Aqui não dá vantagem nenhuma assim de... Eu deixo aqui. Não dá vantagem. Não dá vantagem. As armas que eu não estou usando. Deixa eu deixar. Estou com dois legendadores. Deixa esse daqui. Deixa eu deixar esse aqui como silenciador. Uh. Vamos ver se aqui é melhor. Mochila. Traje. Capacete. A estrela agora não tem mais nada. Vamos ver se estou. Ah não, aqui é por valor. Tá, vamos embora. Agora vamos falar aqui com ela. Vamos fechar aqui. A gente fecha a porta. A gente não tem mais uma resposta. A gente ainda não tem mais tempo para falar sobre o que aconteceu com você. Aquele lugar. Aquele templo? Eu não sei o que chamá-lo. Em todo o meu tempo entre as estrelas. Eu nunca ouvi de uma coisa. O que você acha que aquele lugar era? É? Deixa eu te confortrar logo de cara. Se eu tiver procurado de porta, eu tento apertar a pessoa errada. Eu nunca tinha imaginado o lugar daquele. Não. Vamos botar esse daqui. Nem eu. Nem eu suspeito de qualquer outro que nunca viveu. É isso, presumindo, muito? Certamente é muito rápido para especular sobre quem construiu, mas... Como não podemos? Depois do que você experimentou, você tem algum conhecimento? O que temos encontrado? Não tentamos adiar, mas vamos descobrir se seguimos em frente. Ou essa daqui... Ou essa daqui. Não, mas eu vou nessa última aqui. Você soa apenas como Sarah. Eu vejo por que ela te convidou para participar da Constelação. Você está certo, claro. Nós vamos aprender em tempo. Eu estou desculpa. Depois do que você está passando, eu deveria estar perguntando sobre você. Você está bem? Você sentiu algum... Efeitos? Não, melhor do que nunca pensando, mas agora você me deixou com receio. Não pode ser fantástico até agora. Não estou bem. Não, mas... Um, eu acho que... Um, eu sou... Um, eu sou eu psínico pode sugerir que, no mesmo, pode ser um impacto. Mas agora nós vamos justumorar vai ser muito bem fortunado. Os artefatos, aquele templo, essa nova habilidade que você adquiriu, claramente eles estão todos conectados. Isto é muito maior do que nós percebemos. Você está certo. Agora nós temos mais razão de pressionar. Para aprender mais sobre o que está em trabalho aqui. Desculpe-me. Então, você tem que me enviar sobre o que aconteceu no templo. O que aconteceu? O que você viu? Percepção, ganhou um poder, agora sou incrível, detalhes no portão, ainda sou eu, só que um pouco diferente. Por diferente, você quer dizer que você tem super poderes mágicas? Claro, diferente é tecnicamente apropriado como descrito, mas não seria minha primeira escolha. Você encontrou tecnologia avançada que alterou sua biologia em uma maneira que resulta em... Em o que? Super poderes? Eu tenho jamais de poder, mas a gente sabe que há alguma condição médica, eu não sei. Ahn... Não, vamos esquecer. Muito bem. Talvez nós podemos fazer alguns testes depois. De qualquer forma, obrigado por me enviar no templo e com seu poder. Eu me pergunto se nós podemos encontrar mais traços de quem os construiu. Só abriu um mundo de perguntas. É tão emocionante. Vamos ver uma coisa aqui, vamos lá. Poder do além. Ah, legal, olha isso. Ah, legal, olha isso. Tá. Não, vamos... Vamos fazer seu nem vazio, porque esse nem vazio aqui é o que a gente tá ainda... Pendente, né? Temos um de habilidade... E onde está? Quando carrega um 75 ou mais da sua capacidade máxima Tá bom, vamos Consegui ir para aqui Tá, a gente teve que Andréia Renner O Renner é Lin Ah, tá, tem que estar na nave Vamos pra cá Deixa eu ver se a gente consegue ir direto lá pra Pra cá Pra cá Estou pronto para ir. Tenha um bom tempo em Aquila City. Estou pronto para ir. Vamos pausar agora. Se eu não estou pesado, eu posso ir direto, porque a gente já teleporta para a nave e para o local. Acredito que seja mais fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estrutura! Estrutura! Temos mais nada para lá. Tá, vamos aqui. Esse é o Sam. Ok, estamos aqui. Você está pronto? Porque uma vez que nós começamos, eu vou rodar com o seu cabelo até o final. Vamos perguntar. Ela permanece com o navio, normalmente. Tem alguns mais anos para ir antes de eu deixar ela arrastar o whisky em algum bar de água. Tem alguma coisa que você deve saber em frente. Eu sou um co. Como em Salomon Co, o primeiro homem de Aquila. Essa história que eu mencionava antes, que eu acho que é conectado com um artifício. É algo de uma legenda de família. Depois de Planetfall, Salomon passou por anos mapeando Aquila. E ele encontrou um pequeno pedaço de nada em seus sensores. Um tipo de nada que um artifício produz. Ele chamou-o o Neste Empto. Dizia que era um lugar que mesmo a vida de Aquila não iria. Vamos lá. Os mapas de Salomon estão escutados em uma bancada local. Vamos lá. Bem-vindo à cidade de Aquila. Bem-vindo. Bem-vindo. Uma coisa que você precisa? Agora que nós temos um momento, eu queria perguntar como você está se sentindo. Depois da sua experiência no templo, você tem dado a todos no Lodge bastante medo. Essa confusão, como não entender o que aconteceu porque ele está tão preocupado como eu estou me sentindo ou não? Não precisa ver diferente do que está a gente descobrindo um lugar. Eu acho que isso é bem surpreendente. De acordo com o que eu ouvi, seu corpo absorveu uma quantidade quase inquantificável de energia de um tipo que não podemos nem começar a entender. Estamos lidando com algo desconhecido com a ciência moderna. Quem sabe como esse encontro tem afetado seu corpo ou sua mente? Mas, honestamente, é para o seu líder humano. Hum... Eu sei que você está simplesmente tentando afetar isso com humor, mas você realmente deveria actuar mais preocupado. Esse templo provoca que estamos lidando com entidades de origem desconhecido. O problema é que nós não podemos nem começar a achar o que era sua intenção para nós e onde eles foram. Se vocês quisessem o prejuízo, eles já estariam morrendo ou eu acho que está começando a me preocupar? Talvez isso seja verdade. Ou talvez você estivesse simplesmente bem sucesso. É apenas... Eu estou com medo de voar aqui. Tudo que sabemos por certo neste momento é que quem criou os artefatos são os mesmos que construíram o templo. É a única coisa que somos conhecidos, que nunca encontrou um desses lugares. Agora, se você considera isso sorte ou não, é uma questão totalmente de fato. Muito bem. Não, acredita-me, isso é muito emocionante. Pensar sobre o significado dessa pesquisa. As perguntas que ela se levanta, são mentira. Quem foi essa maravilhosa estrutura construída para acompanhar? Quanto tempo atrás essas entidades ocorreram o nosso universo? Estão eles ainda estão lá fora? Alguém? Talvez? Precisamos precisar de mais dados, para ser certeza. É engraçado. Eu sempre pensei que os artefatos eram o fim ou o fim da descobrição científica. O mistério do nosso tempo. Nunca, nos meus maiores sonhos, imaginei que isso iria levar a algo dessa magnitude. Eu só espero que você vai passar por isso. Qualquer que seja. Desenvolvido. Você vai passar melhor que você estaria na jornada. Estou aqui. Não, vamos flertar. Estou aqui pensando que seria a nova combate com a chanassi. Não, não vamos lá. Sim, sim, claro que você está. Eu estava falando do... O poder que você adquiriu. Ah... Isso é tudo, falando científicamente, claro. Olha, eu já tomo muito tempo de você. Tudo que eu posso fazer é promover Eu acredito que eu não vou fazer você lidar com esse mistério só. Qualquer que possa acontecer. Eu estaria aqui para ajudá-lo a cada passo do caminho. Quando você tiver alguns momentos, Há algo que eu gostaria de discutir. Então, vamos lá. Vamos falar com ela de novo então. Vamos lá, vamos falar com ela de novo então. Vamos lá, vamos falar com ela de novo então. Eu... Eu realmente preciso de uma ouvida amizade agora 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 agora. Eu recebi uma mensagem da Constelação e ela me deu muito a pensar sobre. Uma emergência. Podemos ir lá agora mesmo. Não, não. Não é nada assim. É apenas uma lista de requerimentos. As coisas que normalmente eu ia lidar se eu fosse lá. Ah... Mas eu não. Eu estou aqui em vez de... Com você. Você sente que não é sua responsabilidade? Não tem muito a ver. Tá chateado que eu te trouxe longe. Ah... Vamos lá, essa aqui. Algo assim. Hum... É difícil de explicar. Antes de eu reunir a Constelação, Eu servia por 8 anos como a head da Call Navigator. Até que a UC decidiu acessar o departamento. Os diversos são fáceis. Isso deve ser doloroso quando ela não quer seu apartamento. Hum... Vamos perguntar isso aqui. Se você quiser me ajudar, Eu me sinto que eu preciso te dar um pouco de tempo. Só me acompanhe. Sim, claro. Um pouco mais do que outros. Você vê... Um pouco mais do que... Um pouco mais do que... Eu me ajudaria. Então eu espero que vocês entendem o que eu estou dizendo. Eu cego. E eu errei. Porque eu fiquei mais preocupada com o explorador das Estas. Do que eu peguei um pedaço. Eu tenho certeza que a nossa divisão pode ter uma chance de provar a sua valor. É só isso, então. Eu não pude muito forte. Eles não deixaram nos deslizando porque eu não estava sentindo à minha mesa approving meaningless memos. Eu nunca sei. Eu não sei. Talvez. Calle-se o que você quiser. Minha drive, minha iniciativa, minha optimidade. É sido minha maior força e minha pior noite. Isso me elevou para essas posições de autoridade. Mas tudo que eu quero fazer é explorar, não se sentar e garantir que os contos são equilibrados. Isso me elevou para você. Isso me elevou para você. Imagine how obvious it is to someone like Barret or Mateo. Oh, they must be itching to replace me by now. God damn it. Oh my god. I'm so sorry. Here you are trying to help me and I'm yelling at you. You have to understand. And once Arja retired, I lost the only person that gave a damn. Look, it's clear that you have feelings for me. It's just... I've never had time for this sort of thing in my life. Please, it's not you. It's me. I'm just not ready to get that close. I can't. Not now. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Yeah? No. Not yet. You're in the middle of something important. Hey. I'm afraid I can't travel with you until you finish what you've started. I'm glad to see you back in the police. Oh my god. Oh my God. Come on, let's go back in the police. Okay. Okay. Let's go back. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Sam. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Estarmos em coelhão para o resto de nossas vidas. Caramba! Eu não pensei dessa maneira. Eu não sei se vocês querem ser murderers. As coisas estão fora de controle. O delegado vai manter os reféns. Segurança custa que custa. Libera eles antes que tome decisões mais drásticas. Não vamos mais uma dessa aqui. Não precisa envolver eles. Ninguém machucou ainda. Você está certo. A última coisa que queremos é o ar nas mãos. Algumas vezes as coisas ruins acontecem para as pessoas inocentes. Isso é a vida. Não. É muito tarde para voltar agora. Nós estamos em casa. Você vai dizer o marshal de ter essa coisa pronto para que todos possamos sair daqui sem ninguém se derrubar. Os gangueiros fazem todos os que estão fazendo. Esses caras estão com medo. Eu posso dizer. Eu ouviu todas as palavras. Ele está falando muito escuro. Signo de desigualdade. A todos os medo e desigualdade estão levando a desigualdade. Eles não estão pensando bem. Isso coloca eles em uma posição muito precária. Não. Só para fazer direito. Deve ter alguma coisa que possamos fazer. Sim. Não. Agora você vai gastar seu tempo. Ou pior, isso vai fazer eles frio. Não tem sentido risco isso. Não tem sentido risco isso. Eu aprecio o seu idealismo. Mas há apenas duas formas que isso poderia acabar. Você já governou uma de elas. Então isso nos deixa com apenas uma opção. Nós temos que liberar os hostages. Por levar os seus captores. O problema é que eles me mantêm e os guardas dentro de todos os tempos. Se nós tentarmos se mover contra eles. Eles vão ver o que está chegando. O que você quer? Créditos? Ok. Se é o que é necessário para terminar isso. Eu vou fazer. Mas esses créditos melhor me dar uma garantia. Que os hostages vão sair segredos e desfazados. Talvez, ajudem as pessoas primeiro. E depois, falar sobre a recompensa. Agora, eu vejo duas formas que podemos jogar isso. Você poderia pedir para ver os hostages. E quando você está dentro, você pode fazer o seu movimento. Se você é rápido, eu acho que você pode levar eles antes que eles possam responder. Mas você tem que chutar para matar. Também tem uma porta de trás. A maioria da sua atenção está focada na frente, aqui. Então, eles não podem estar assistindo tão perto. Essa chave deveria deslocá-la. Beleza. Eu tenho minha filha ali. Se ela se torna, entra na porta. Eu vou entrar pela porta dos fundos? Só que antes de eu entrar pela porta dos fundos, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu mudar a arma aqui. A gente causa o dobro de dano ao alvo com vida cheia. Causa dano incendiário. Através das abasuras. Eu quero com... Ah tá, não. Eu não estou... Eu não estou... Eu não estou... Não estou... Eu não estou falando. Eu não estou a ficar. Estão fora! Estão fora aqui! O que é isso? I think that looked easy. Vamos ver aqui... Isso aqui é crédito do banco Muito obrigado Agora eu tenho dois heróis, Solomon Coe e você Nós te damos tudo Espero que o Marshal te dê uma grande recompensa O legal do poder O que a gente quer é roubar Os créditos a gente quer é roubar Não Podia ter usado esse aqui para entrar né Vamos ver que eu Não O morto não é glamouroso, mas Isso foi incrível Não 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 Obrigado. Isso é o que temos que fazer. Vamos falar com o Sam. Ah, não. Jacob. Claro que o velho velho viu isso vindo. Não precisa falar com ele. Tô metendo um drama não. Sim, nós estamos. Estava esperando evitar a casa quando chegamos. A Cora vai ficar tão louca. Nós temos realmente que fazer isso. Sim, não está errado. Não, é apenas... É pessoal. Tudo bem. Tudo bem. Ele é meu pai, ok? Não exatamente em termos amizados. Ele provavelmente pensava que eu ia vir para as mapas em algum momento. Ficou em frente de mim. O negócio de família não era algo que eu queria entrar, sabe? Então você percebeu, você diz... Não, vamos. Não. Não, não. Não tem perdura entre mim e meu homem. É... É uma... Coatradição. Tudo bem. Que tal? Então, vamo lá Ainda subimos Uma coisa que eu quero fazer Como que a gente tá em termos de É, é que o negócio tá quase cheio, né Bem-estar 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 Eologia Adiciona o zoom Amém 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 Mas, vamos pegar ela É só que, se há outras opções, eu aprecio fazer essas primeiro A Constelação da Constelação Lacky aqui para me irritar de novo Essa não é a sua decisão, é? É chamada de propriedade de birthright Ela fica aqui Você realmente acredita nisso, não é? Talvez possamos trabalhar algo agora Não acredito que estou dizendo isso Mas, se eu te derrubar de meu cabelo, tudo bem Você pode ter suas mapas Eles estão na outra sala, aqui 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 o mapa de Solomon Vamos falar com o Sam aqui Tudo bem Ok, vamos ver se podemos encontrar o fogo vazio Ok, deixa eu pensar Como eu ouvi As leções que ele recebeu eram normais Primeiro, e depois eles nos colocaram Não há dúvidas E nenhuma criatura aliena ou outra Deixar de entrar Aí Acabou Oh meu Não há dúvida Isso é um problema Agora você não precisa de um motivo para que diga Seja o que for, a gente dá conta Vamos primeiro ver Estamos no meio da fronteira Que já esperamos Não há problemas lá Mas o usual tussling Com o alieno Mas o Neste É uma cave No meio do Território A mesma Outlaws que apoiaram o Galbag Me também Ainda Mas não há ajuda Nós precisamos de entrar neles E a agricultura local Para entrar nesta cave Mas o que quer Agora eu vou Então vamos lá A gente vai Né Eu vou seguir daqui do próximo vídeo Galera, se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu